Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 73 da cortina Anjo. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a nossa cortina, e na carreira 73, nós vamos fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu dou a laçada, e aqui, ó, nesse ponto alto da carreira de baixo, eu faço outro ponto alto, formando um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. Dois bloquinhos. Um bloco duplo. Um lacê. Um lacê. Um bloco duplo. Um lacê. Dois bloquinhos. Um bloco cruzado. Um bloquinho. Um bloco cruzado. Eu, quando é aqui, ó, no bloquinho, pra não dar erro, eu coloco esse ponto alto cruzado aqui, ó, no segundo, na segunda argolinha do bloquinho, do bloquinho, dentro da argolinha, em vez de pôr aqui fora, fechando as argolinhas, ok? Um bloco cruzado. Um bloquinho. 22 pontos altos. Um bloco cruzado. Um bloco cruzado, 25 pontos altos, um bloquinho, 16 pontos altos, dois blocos cruzados, 61 pontos altos, e por último, um bloquinho. Terminamos a nossa carreira, 73. Agradeço a todos que estão seguindo o canal. O meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.